A UP TV está trazendo muito conteúdo para te deixar bem informado. Está no ar o UP Informa. UP Informa, um oferecimento no Café Brasil. Um shopping que veste você. A Americana registrou mais 185 novos resultados positivos para a Covid-19. O município tem 7.698 casos da doença. São 193 óbitos e 7.227 pessoas que estão recuperadas. A Mercedes-Benz decidiu encerrar a produção de automóveis na fábrica de Iracemápolis. Inaugurada em março de 2016, ela era responsável pela produção dos modelos Classe C e a GLA. A empresa afirmou que a decisão foi tomada pela matriz e levou em consideração diversos fatores, incluindo a situação atual do mercado brasileiro. A fábrica contava com 370 colaboradores. O Supremo Tribunal Federal derrubou a autorização que permitia a venda de bebida alcoólica no estado de São Paulo em bares, restaurantes e lojas de conveniência após as 20 horas. A autorização havia sido concedida após pedido feito pela Abrazel, a Associação de Bares e Restaurantes. A proibição havia sido determinada pelo Plano São Paulo para coibir aglomerações em espaços públicos e conter a alta nos casos do coronavírus. O decreto prevê o fechamento de bares às 8 da noite e de lojas de conveniência e restaurantes às 10 da noite. Todos os estabelecimentos estão com capacidade de público limitada a 40% da lotação máxima. A Prefeitura de Nova Odessa iniciou o repasse de auxílio emergencial garantido pela Lei Aldir Blanc a artistas, artesãos e espaços culturais que tiveram de suspender as atividades em razão da pandemia de coronavírus. O repasse vai beneficiar 54 projetos apresentados e selecionados por preencherem todos os requisitos da Lei Federal. O município recebeu R$ 433.200 do governo federal para suporte do setor. Depois do intervalo, o jogador Robert Lewandowski é eleito o melhor jogador do mundo. Não saia daí! Na Lu Café Brasil você encontra camisas, calças, vestidos, camisetas, roupa íntima, calçados, acessórios, moda à praia. Tudo das melhores grifes para vestir você por completo com muita elegância. Aqui você encontra loja ampla, climatizada e atendimento personalizado. Personalizado, Lu Café Brasil. Comodidade de um shopping que veste você. O polonês Robert Lewandowski foi o vencedor da cerimônia remota em Zürich, na Suíça, para o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA na temporada 2019-2020. O atacante polonês do Bayern de Munique superou o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o português Cristiano Ronaldo, da Juventus. O programa Município Verde Azul da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente anunciou em evento virtual 100 certificações para municípios paulistas. Na região metropolitana de Campinas, as cidades certificadas com o selo verde foram a americana, que ocupa a 33ª posição. Santa Bárbara do Oeste, que está no lugar de número 45. E a cidade é seguida por Limeira, na 48ª posição. Campinas está na 61ª posição. Nova Odessa, no 71º lugar. E Piracicaba, na 96ª posição. O morador de rua João Coelho Guimarães, que ficou conhecido por ganhar um banho de loja, conseguiu reencontrar a irmã após 10 anos sem contato. Maria Guimarães, que reside em Brasília, reconheceu o irmão após ler uma reportagem sobre a transformação. No reencontro dos dois, ele lembrou que ele tem outros três irmãos. Apesar do convite, o morador de rua não aceitou ir morar com a irmã em Brasília. O quadro Caipirinha, da artista Tarsila do Amaral, foi vendido num leilão que durou apenas 15 minutos por R$ 57,5 milhões. Tarsila do Amaral se tornou a artista brasileira mais cara do mundo. Lembre-se, fique sempre muito bem informado aqui na UP TV, no nosso UP Informa. Um ótimo final de semana a todos. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho